Cook caseiro para o seu pet, que é uma delícia! É um cookie que leva maçã, aveia e mel. Portanto, caso o seu pet não queira, você come, não tem nada bizarro nele. Mas, atenção, antes de fazer o biscoitinho, para o seu cachorrinho, se ele tiver algum tipo de alergia, conversa com o seu veterinário antes, ok? Então vamos para a receita, porque ela é super rápida de fazer. A gente vai começar misturando uma xícara de aveia em flocos finos, pode ser sua aveia floco normal, que você vai dar uma batidinha no liquidificador, meia colher de sopa de mel, meia colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de água, um quarto de xícara de maçã triturada, aqui dá mais ou menos aquela maçãzinha pequenininha, uma só. Só mistura tudo. Tudo bem, misturadinho, agora essa massa vai descansar na geladeira por uns 20 minutinhos, só para ela absorver toda a gostosura que ela tem. E aí depois a gente já vai abrir a massa e fazer no formato que quiser. 20 minutinhos depois, vou abrir aqui a massa e vou usar esse cortador de ossinho para ficar bem com carinha de cookie feito para pets. Enquanto isso, já vai pré-aquecer no forno em 180 graus. Se você fizer os biscoitos mais fininhos, os biscoitos vão ficar menos tempo no forno. Se fizer eles mais grossinhos, eles vão ficar mais tempo no forno. Então fique atento depois a não deixar eles queimarem. É um biscoito que fica macio depois que ele sai do forno. Então mesmo se o seu pet for bem velhinho, vai dar para comer os dentinhos dele e vão agradecer. E vai para o forno, vai ficar mais ou menos uns 15 minutos. Fique atento caso se o seu biscoitinho for mais fininho ou mais grossinho. E pronto! Pode chamar os cachorros! Fique atento caso se o seu biscoitinho for mais fininho.